Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar a última edição da coleção Granados Brasileiros da revista Quatro Rodas, essa dos anos 80, com essa linda capa com Ford Escort XR3 1989. A história dos carros que entraram para a nossa história. Como já apresentei nos outros vídeos, o volume 1 aqui com esse Karma Guia lindo, o volume 2 com Opala dos anos 70 e o volume 3 agora final dos anos 80. É uma pena, Quatro Rodas poderia ter lançado aí outras coleções ou outras revistas, né, com os anos 90, anos 2000, 2010 e assim por diante seria sensacional. Mas vamos ao que interessa, hoje eu vou apresentar e eternizar mais algumas páginas dessa última saga da coleção Grandes Brasileiros, agora anos 80. Está aqui o sumário, esses carros aqui marcaram uma época, né, muito legal. Vamos começar aqui com Forne Del Rey. O nome remetia à realeza e a versão de luxo ouro lembrava alto valor riqueza. Com um bom acabamento, relógio digital e vidros elétricos, o modelo reuniu na garagem de quem tinha posses. Muito legal, né. Isso aqui, quando eu era criança, adolescente, era o carro do tio, né. Eu tinha um tio que tinha um Del Rey, igualzinho esse aqui, só que era 88, 89 e era completo. Era um carro interessante, gostoso de andar, silencioso. Baita de um carro, né. Ford Escort, o carro mundial da Ford, inovou na garantia contra corrosão nos amortecedores pressurizados e no tanque de plástico. De quebra, foi o recordista de economia da quatro rodas. Olha só aí que legal. Muito bacana, né. Esse cortinho marcou também a época. Volkswagen Gol, ele chegou tão fraquinho com motor 1300 a ar do Fusca, que o distribuidor vinha com um saquinho plástico para protegê-lo de respingos de chuva, mas o motor a água foi a sua salvação. O carro, um dos mais emblemáticos da Volkswagen, né. Foi por muitos anos o carro mais vendido do Brasil. Esse cara também é sensacional. Chevrolet Monza, ele chegou com o nome de pista de corrida, mas no início correr não era com ele. Com o tempo melhorou. Por três anos seguidos, foi o carro mais vendido do país, com méritos. E é lindo, né. Sensacional. Olha que conforto, luxo desse carro. Fiat Uno. Em 84, o povo brasileiro foi às ruas pedindo mudanças políticas e a volta da democracia. O Fiat também queria mudanças profundas e lançou um carro fora dos padrões vigentes. E aí, ó. Muito legal, né. Volkswagen Santana. O primeiro carro de luxo da Volkswagen chegou para conquistar os bilionários. Até porque nessa época de inflação, nas alturas, o dinheiro desvalorizado, qualquer carro custava milhões. O Santana não era um baita de um carro, né. Aquele carro que nunca ia para o mecânico, né. Era o carro inquebrável, né. Muito bacana. Olha que lindo esse interior. Miura. Sou muito fã dessas miuras. O esportivo fabricado no sul do país foi um sonho de consumo nos anos 80. Não exatamente pelo desempenho, mas pela exclusividade e pelo luxo. Essas miuras. O Miura Targa. É lindo demais, né. Que incrível esse carro. Eu fui na coleção Garage Brasil e ter conhecido praticamente todos os modelos já produzidos do Miura foi sensacional. Volkswagen Paraty. A peru da Volkswagen nasceu para atender as famílias, mas não demorou a cair no gosto dos jovens. Ele fez as vezes de carros esportivos e levou muita gente para a praia com as pranchas no teto. Olha aí que legal. Paraty baita de um carro também, né. Ford Escort XR3. Esse carro é top. Bonito ele sempre foi uma... Bonito ele sempre foi, mas no início era lento. Demais para um esportivo. Depois que recebeu o presente de motor do Gol GTS, seus problemas acabaram. Ele passou a correr mais que o rival. Na fusão autolatina, né. Ele ganhou o motor do GTS e ficou um baita de um carrinho. Ele virou o XR3. Volkswagen Gol GTI. O primeiro automóvel nacional com injeção eletrônica. Foi uma sensação. Não apenas por beber pouco, mas principalmente por seu jeitão arisco e pela vestimenta azul. Top demais, né. Lindo. Muito, muito lindo. E esse aqui foi o sonho de muito adolescente em anos 80 e 90. A Fit Elba. Por fora, a substituta da Panorama era a menor perua produzida no país. Mas por dentro ela era a maior. Oferecia até computador de borne. Porém o câmbio era duro no engate. Aí, ó. Clássico do Fit. Chevrolet Cadet. Fazia cinco anos que não se via um carro realmente novo no Brasil. Quando a Chevrolet lançou o Cadet. Com linhas belas, aerodinâmica causou frissom. Muito legal. O cadetão é incrível, né. Gurgel BR-800. O pequeno veículo urbano da Gurgel foi anunciado como o sucessor do Fusca. Mas era caro pelo que oferecia e acabou sendo atacado por populares na rua. Especialmente o Mille. Adoro a história da Gurgel. Adoro essa história do BR-800. Enfim. Sou muito fã desse carro pela sua história e pelo João Amaral Gurgel. Fit Premium. Substituto do hoje. Evoluiu bastante ao longo da vida. Até deixar o lugar para o Siena. Foram mais de dez anos carregando muita bagagem e bom porta-malas. Mas também clássico, né. Carro da família. Volkswagen Quantum. Era enorme esse carro, né. Ela chegou com quatro porta-malas. Desculpa. Ela chegou com quatro portas numa era que ninguém queria portas. Atrás, né. Porque nos anos 80 os carros geralmente eram duas portas. Carro quatro portas. Tinha uma certa resistência, né. Mas não precisou de muito tempo para provar que a decisão. A decisão era acertada. E o conforto nunca era demais, né. Interessante isso aí, né. Como demorou para o carro quatro portas vingar no Brasil, né. Aqui. Ela foi uma das prepuções disso aí. Com o teto solar. Ela completou nessa aqui, né. Bem legal. Volkswagen Voyage. É o meu amigo Hernani. Da conta no Instagram. Capas quatro rodas. Super colecionador de quatro rodas. Conheça a conta Capas quatro rodas. Ele é super fã de Voyage. Então dedica esse vídeo aqui a ele. Muito legal. Ele chegou com o motor do Passat. Estilo moderno do Gol. E um grande tanque de 55 litros. Para melhorar a autonomia. E justificar seu nome. Que invocava altas viagens. Muito legal, né. Olha que belezinha. Esse com aerofólio e tudo mais. Eu tive um Voyage em 91 GLS. Era muito legal. Fiat Panorama. Espaço, desempenho e economia. Eram com ela mesmo. Câmbio duro também. Mas Senna a redimiu ao dirigi-la em Interlagos. Elogiou o câmbio e o estilo dos dois. De seus pontos mais atacados. Meu pai tinha uma panorama. Acho que em 86, 87. Eu lembro quando era criança. E era muito legal. Uma belezinha, né. Chegou a ter uma panorama, né. Tá aí. Fiat City. A picapinha. Essa picapinha que é difícil de achar. Eu acho um charme. Com ela, a Fiat inaugurou há mais de três décadas o segmento das picapes compactas derivadas de carros de passeio. Que belezinha. Essa picapinha é um charme à paz. Bom, gosto não se discute, mas eu acho uma belezinha essa picapinha. Ford Pampa. Baseado no Corcel 2. A Ford Pampa foi a única picape derivada de carro de passeio a ter tração 4x4. Bem legal, né. Chevrolet Chevy 500. A picape derivada do Chevette não levava muita carga. Mas tinha tração traseira e ofereceu até câmbio automático. Eu tive uma Camp 91 que era uma belezinha. Olha esses bancos pretos aqui. Que lindo. Essa aqui, a minha tinha uma opção de um toca-fita. Antigamente tinha disqueteira. E a minha tinha fiteira. Muita gente não vai saber o que é isso. Mas era muito legal. Volkswagen Saveiro. Irmã do Gol. A picapinha tinha pique tanto para o trabalho como para a balada. E realmente, era carro de playboy, né. A Saveirinho. Muito legal. Tá aí, ó. Então, mais uma saga finalizada. Apresentadas as edições. Coleção Grandes Brasileiros. Anos 60, anos 70 e anos 80. Volume 1, volume 2, volume 3. Volume 1, volume 2 e volume 3. Aqui, apresentada e eternizada. Se alguém da 4 Rodas estiver vendo esse vídeo, por favor, lance o volume 4, volume 5, volume 6. Seria tão incrível para nós, leitores, automobilistas e amantes da revista e de carros nacionais. Enfim, tá feito o meu apelo. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga também no Instagram, arroba a garagem do Chico. Até a próxima edição. Muito obrigado. Valeu!